Hoje eu venho trazer os acabados do Luiz e meu, que acabou E acabou esse vidro de amaciante aí que eu uso pras minhas roupas e pras dele Do marca Carrefour, que ele tá na mão Aí esse daqui só tem esse pouquinho, que já vai acabar esse mês, a semana que vem já acaba Hoje é sábado Aí acabou esse down que ele tá na mão Acabou esse tira-mancha aqui da Cândida, que é sem cloro Pra roupa colorida Acabou dele esse sabonete líquido da cabeça aos pés, dava um da hora do sono Eu coloquei em usar a pomada Babymed, que eu tô descartando a caixinha Aí esse yoma aqui, tira-manchas, tá no recipiente, ainda tem um pouco Aí acabou esse sabão de coco aqui da Qualita Tem um pouquinho ainda dessas artes flexíveis dos Minions, da Kramer Aí eu tô descartando essa mangueira aqui de inalação Tô descartando esse copo com a máscara, que o copo tá furado Aí de toalha umedecida, acabou essa da Baby Pop, ainda tem um pouquinho Pra mim fazer um top 10 de toalhas pra vocês Essa da Hugs, essa com 100, essa da Hugs com 48 Essa da Personal com 50 Essa da Baby Lunay Tunis com 50, que ele utilizou esse mês Tô descartando essa embalagem do prendedor da Loli Presta aqui pra mim Tô descartando também que acabou esse condicionador da Hugs, suave Esse shampoo também Esse daqui da Johnson, sabonete líquido Três latas de mucilom Que foi duas de multisseriais E uma de arroz, tá? Aí de fralda, acabou no mês passado Que eu esqueci de mostrar pra vocês Esse pacote aqui da Pampers com 50, 60 Esse mês acabou esse pacote aqui da Galinha Pintadinha Com 38 fraldas Esse aqui não pode Essa daqui da Mili só tem 4 unidades na gaveta Então eu usei eles o 20 Acabou essa cola de mãe aqui, o mês passado Depois que eu gravei o vídeo de acabados pra vocês E tem mais duas na gaveta, tá? Do tamanho extra G Que ele não tá utilizando à noite Acabou essa daqui da Capricho Releão com 14 Tem 12 unidades dessa daqui ainda Só que eu já tô descartando a embalagem Porque ele tá utilizando pra dormir e pra sair Aí Acabou esse soro aqui De inalação Aí acabaram Três tubinhos desse aqui De soro que eu peguei no posto Aí, gente Acabaram Três ampolinhas Três litros de ampola E tem mais um que eu não sei por onde anda Não, foram só esses dois mesmo Então acabou Aí venceu esse creme aqui Corporal Paixão Usei essa tinta o mês passado Da Maxton Preta Esse aqui não pode Aí acabou esse meu Dove aqui Esse mês Acabaram Uma Duas Três Embalagens desse absorvente noturno Esse daqui com 20 E esse daqui com 20 também E esse daqui com 8 Pega aí dele Não usa essa Aí acabou também Esse Agudão da Uzi Que eu uso pra tirar esmalte Aí dele eu tô descartando Essa chupeta aqui E essa da Lilo Essa daqui foi bem baratinha Aquelas que a gente acha Em farmácia mesmo Tá? Então eu tô descartando Que já tão bem velhinhas Tô descartando também Esse prendedor Tá? De chupeta Aí meu também Acabou esse desodorante Da Johnson's Tá? Aí gente É Minha mãe foi no mercado E comprou pra ele Esse pacote aqui Que não ia dar Pra ele usar As outras fraldas que tinha Com 70 reais Unidades da Huggs Tamanho G E foi 50 reais Tá? Ele geralmente é 70 65 reais E tava 50 Aí também Eu comprei esse Kit aqui pra inalador E ele foi 15 reais Tô descartando aqui E comprei Caso se precisar Esse Satole Natural Baby E foi 6 reais Aí eu tô descartando também Essas duas ampolinhas Essas daqui venceu Joguei fora E essa daqui eu usei No creme de hidratação Tá? Então esses foram os acabados E as coisinhas Que eu comprei pro Luiz Tá? E ficou tudo aqui no chão Bastante coisa que acabou Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau Ei Ó você Luiz Aqui Ele tinha Ele tava